Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo Tô passando aqui pra vocês, que eu rejuntei o cobogô, tá? Essa parte que eu tô fazendo no balcão E tô passando pra vocês com o meu filho Tô usando a massa pra drywall Espero que vocês gostem do vídeo Essa é muito fina, muito boa de trabalhar Tá bem? Eu tô passando aqui pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo Tá bem? Deixe seu joinha, se inscreve no canal E fica comigo, vamos pra mais um vídeo É um vídeo bem rapidinho mesmo Só pra mostrar pra vocês como eu fiz Tá? E a massa é a massa pra rejunte próprio Ela é muito fina, gente Ela é própria pra drywall mesmo E eu rejunto também aquelas placas de gesso 3D Tá? E ela é própria mesmo pra isso É fina, muito fina Como esses cobogôs estão com a junta um pouco assim, ó Tá vendo? Distante Eu tive que pegar e dar um retoquezinho Porque ela retrai um pouquinho, tá? Por causa da umidade, ela vai secar, ela vai puxar um pouquinho Aí eu vim dando um retoque novamente Tá bom? Coloquei um pouquinho em cima da desempenadeira E fiz todo o trabalho Eu vou dar uma acelerada no vídeo agora Então aqui, eu já rejuntei Deu acabamento aqui no canto, ó Com as peças E agora é só pintar mesmo E assentar a pedra Tá bem? Eu vou estar mostrando nos próximos vídeos A partir da pintura que eu vou fazer Eu vou usar a tinta direto no gesso Tá? Uma tinta própria pra gesso mesmo E eu vou estar mostrando aí pra vocês Eu usei o serrote pra fazer o recorte Mas pode ser serrinha Pode ser aquela faquinha de serrinha mesmo Pode ser Aqui eu tava medindo antes de fazer o recorte Direitinho, tá? E aqui eu já tô mostrando já aplicada a peça Já com rejunte, né? Então agora vem a parte da pintura, tá gente? Muito obrigada por cada um de vocês Que estão aí acompanhando o canal Até o próximo vídeo